VOTE CERTO A Lúcia fez e faz 2-0-5-5-5 Todo mundo já guardou, o seu número repete Vamos nessa eleitor, com cuidado minha gente Para não errar o voto 2-0-5-5-5 Lúcia Salles é do povo 2-0-5-5-5 Todo mundo já guardou, o seu número repete Vamos nessa eleitor, com cuidado minha gente Para não errar o voto 2-0-5-5-5 Lúcia Salles é do povo Para a vereadora Lúcia Salles Número 2-0-5-5-5 Saúde e cidadania para o povo de Cristalina Dia 7 de outubro, vamos juntos eleger Lúcia Salles vem aí, voto eu, voto a você Na saúde já mostrou, competência tem demais Cristalina inteira sabe o quanto a Lúcia fez e faz 2-0-5-5-5-5 Todo mundo já guardou, o seu número repete Vamos nessa eleitor, com cuidado minha gente Para não errar o voto 2-0-5-5-5 Lúcia Salles é do povo 2-0-5-5-5-5-5 Todo mundo já guardou, o seu número repete Vamos nessa eleitor, com cuidado minha gente Para não errar o voto 2, 0, 5, 5, 5, 5, Lúcia Salles é do povo!